O que é isso aqui pra vocês então, vou começar aqui pelas carnes. Eu comprei bastante coisa que eu não tô acostumada a comprar nessa quantidade, né? Quando eu tô lá na Flórida, porque tem os mercados tudo pertinho. Aqui como é longe, depende do motorista da empresa pra levar, eu já comprei coisas pra congelar, por exemplo. Comprei um pacote de frango, de peito de frango, carne, carne de porco, um negócio de ovo com 18 ovos, carne bovina. Um pacote de uva, gente, a gente tava na promoção, tava um em 49, eu achei bem barato, porque geralmente essa uva é pra cima de dois. Um fardo de água com 24. Um pacotinho de açúcar, um repolho, um pacote com seis pães, mostarda, azeite, ketchup, um pacote de cebola roxa, um pacotinho de alho descascado, que o óleo com casco estava horrível, tomate, comprei quatro tomates, coentro, daqui de temperinhos eu comprei, isso aqui vai dar pra season inteira, gente, os cinco meses que eu pico aqui vai dar e vai sobrar, certeza. Um lemon pepper, uma... parte de leite, o que é parte de leite mesmo? Salsinha, páprica, uma pimenta, molho de pimenta, um desse aqui, ó, que eles usam lá no trabalho, é bem bom, é bem bom, é temperar a carne pra assar, um sazão tropical, já que não tem na minha prima os temperinhos dela, né? Cebola desidratada, just in case, e alho desidratado também. Um pacote grandinho até de milho e de vegetais congelados, esse barulho tá me irritando, gente, eles têm que vir arrumar isso aqui urgente. Um tempero pra colocar nas carnes, pra carne, frango e vegetais pra assar. Superfluo, eu sei, mas eu comprei, pra quando eu tô montando uma coisa doce, pra eu experimentar também. Esse óleo aqui, ó, de bolo de cenoura, será que é bom? E esse de limão, que me disseram que é muito bom. Eu não costumo comprar bolacha, essas bolachas encheadas, biscoito encheado, mas eu vi esse daqui, e me deu vontade de experimentar. Leite, suco, comprei um de frutas vermelhas e um de frutas mistas. Tipo, se eu comprasse dois, ficava três dólares, aí eu comprei os dois. Um macarrão pra sopa, que eu adoro minha sopinha essa noite. Um macarrão, espaguete, um pacotinho de arroz, um pacote de sacolinha, sabe? Saquinho ziplock, pra congelar as carnes. Um joguinho de taparzinho assim, ó, um potinho, pra guardar as coisas na geladeira. Um negócio, um grande aqui, ó, de produto de limpeza, como é que chama? De detergente, detergente de roupa, né? Um negócio desse aqui, ó, que é pra limpar o banheiro, coisa do tipo, um cloro. Sabonete de mão. Um detergente pra cozinha. Um amaciante pra roupa. E um spray desse pro banheiro. É isso, gente. Acho que eu mostrei tudo, ó. Tudo isso aí. Quanto deu? Deixa eu pegar a notinha pra mostrar pra vocês, por aí. Bom, gente, Food Lion é o nome do supermercado. Tudo isso aqui, ó. Deu, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê? Ó. Cento e trinta e cinco dólares e noventa e sete centavos. Tá? Com as taxas inclusas. E é isso, crianças. Tá? Desculpa, eu não vou costumar gravar vídeo de comprinhas de mercado, porque aqui não vai ter comprinhas nenhum, né? Porque aqui eu tô no meio da floresta, no meio do nada. Mas, muita gente pediu lá no Instagram, comprinhas de mercado, então aproveitei que eu fiz essa grande hoje. Aí, já salvei. Tá bom? Aquela primeira que eu comprei aquele dia, vou ver se eu ainda tenho a foto aqui pra mostrar pra vocês. Eu gastei quarenta e sete dólares, tá? E essa daqui eu gastei cento e trinta e cinco e noventa e sete centavos. Separei os bifes, vieram quatro bifes grandes naquele pacote, né? Na bandeja. Separei assim, ó. Sempre eu separo assim, fica mais fácil, né? Três, tem mais um na geladeira que é o que eu vou fazer hoje à noite. A carne de porco eu separei em duas peças. Então, uma aqui e outra aqui, são peças grandinhas que eu pretendo assar. E frango, deu quatro partes, ó. Quatro saquinhos. Também é uma porção grande. Tipo, almoço e janta, claro. E é isso. Mas os ovos, então, tem proteína suficiente pra um bocado de dia, né? Lembrando que o almoço é no serviço e isso aqui seria só pros dias que eu estou de folga ou pro jantar. Então, é isso, pessoal. Então, ali eu só acomodei as coisas, né? Arrumei direito ainda. Ó, tá vendo na geladeira? E na geladeira ficou assim. A menina ainda vai comprar, acho que coisa. Essa aqui é da outra menina, ó. Que mora aqui. É uma menina da South África. Do Sul da África. Ela, hoje eu conheci ela lá no trabalho. Então, o meu é essa parte de baixo aqui, ó. Esse, minha carne que eu vou fazer agora. E meus legumes. Fazer uma salada. É isso, gente. Obrigada pela companhia aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!